Neste capítulo, Jeremias antevê a restauração dos cativos, assim como a desolação de Zedequias e do restante de Jerusalém. O verso-chave é o verso 6. Sobre eles porei favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. A condição material e econômica dos judeus em Babilônia, na época do retorno do cativeiro, estava muito acima da situação de escravos ou de prisioneiros. Os livros de Esdras e Neemias indicam o favor que os cativos de Judá desfrutavam sob os imperadores persas. A experiência de Daniel e de seus companheiros prova quão alto os judeus subiram nos círculos governamentais. No entanto, o benefício real, último que Deus tinha em mente, era o restabelecimento deles na Palestina e a completa restauração aos privilégios da aliança. Entre outras coisas, isso mostra que situações difíceis, como o cativeiro babilônico, podem ser usadas para fortalecer a nossa confiança em Deus e, acima de tudo, para fortalecer a nossa dependência dEle, que é o segredo para uma vida de sucesso. Dessa forma, pode-se cumprir a promessa do verso 7, que diz, Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Hoje, vá a Deus de todo o coração. Ele espera você. Abertura Amém.